O que somos nós? O que temos? De onde viemos nós? Pra onde iremos? O que somos nós? O que Ele é? Não o veremos Sabes que Ele é Ser superior Quem é este que desceu do céu? Ver do que se fez carne Antes que o tempo fosse tempo, Ele era Deus Antes que o mundo fosse mundo, Ele era Rei Antes de eu estar no ventre, eu já era Seu Seu Reitado e glória não terão fim Antes da própria existência existir Ele era quem hoje Ele é Quem é este que desceu do céu? Genre Ver do céu Ver do céu Se fez carne Antes que o tempo fosse teu Ele era teu Antes que o mundo fosse mundo Ele era rei Antes de eu estar no ventre Eu já era teu Seu rei, paz e glória não terão fim Antes da própria existência existir Ele era quem Hoje Ele é Antes que o tempo fosse teu Ele era teu Antes que o mundo fosse mundo Ele era rei Antes de eu estar no ventre Eu já era seu Seu rei, paz e glória não terão fim Antes da própria existência existir Ele era quem Hoje Ele é E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.